E eu sou a filha da chiquita bacana, nunca é trincana, porque sou família de máscara. Puxei a mamãe e disse que foi banana com os animais na minha ilha. Tinha um casal dentro da bacia, eu não reparei? Oh pai, o que que tu fez rapaz? Aí você tá aí? Tu não viu que tem gente aqui embaixo? Aqui tá bem, tem gente aqui em cima. Tá legal, mas olha aí, ó. Parece dois pintos manhados, né? Papai, nós estamos longe de cá, tu faz uma coisa dessa, bicho. E o que que você quer agora? Que eu dei toalha, sabonete, talquinho? Não, sabe o que eu quero? Quer uma chupeta? Eu já vi que tu é atrevido, rapaz. Eu tô falando com um jeito como você, tu vim com uma criação comigo, rapaz. Faz uma coisa. Calma, meu amor. Calma, calma. Calma, calma. Faz uma coisa. Eu quero que tu venha pedir desculpa pra mim aqui embaixo. Eu não vou. Pra mim, pra minha namorada. Água é a minha, eu joga de onde eu quero, hein, quem eu quero. Oh, bicho. Mas vamos sumir daí, senão eu vou te buscar em cima. Vai, tira os brinques e vem aqui em cima. Vai. 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 Então, filho, é o jeito que eu vou... A gente é da menina. O que a gente, o quê? Tira o sapato alto dela. Daí. Não quero que seja, não. Tá. Daí, filho. Eu te perco. Não, você quer. Não, você quer. Calma, calma, come. O que é que tá acontecendo aqui? Seu guarda, eu... Eu vou... Eu vou explicar. Dá uma olhada. Você explicar, seu guarda? Eu tava aqui namorando. Essa aqui é a minha namorada, seu guarda. Eu tava aqui namorando. Aparece um palhado. É aquele idiota que tá ali, viu? Que idiota que tá ali. Apareceu lá e chocou a água em cima. Água? Tá direito o negócio dele. Põe aqui no meu lugar, seu guarda. Tá certo? Tá certo? Amigão. Seu guarda, vai chover de novo. Agora chove. Ô, amigão. O senhor quer dar um pulinho aqui embaixo? Olha, seu guarda. Além de ele ter feito isso aqui com a gente, ele disse coisas terríveis. Tu tá acostumado a ouvir coisa pior que eu te conheço? Calma a boca, seu pai. Deixa comigo. Deixa comigo. Amigão, quer dar um pulinho aqui embaixo? O que é que eu vou fazer aí embaixo, seu guarda? Eu tô com medo. Esses caras aí tão armados. Ele puxou o revólver. Puxou o revólver e atirou na minha janela e jogou o revólver ali, olha. Calma. Calma. Tira. O senhor deu um tiro naquela janela. Não dá tiro, seu guarda. Olha aí, seu tem arma. Ele jogou a arma ali e vai nascer um pé de pistola ali dentro daquela coisa. Ô, amigão. O guarda de senhor. É palhaçada, seu guarda. Vou dizer, senhor, é palhaçada. A única coisa que eu fiz, eu peguei uma pedra. Não sei se eu tinha uma pedra. Eu peguei e joguei uma pedra. Era pedra. Bom, deixa comigo. Ô, amigão. Quando você jogou a água, não viu que tinha um casal sentado aqui no banco? Como que eu ia olhar pra trás? Como é que eu ia saber se tinha um casal aí namorando? Aí, nem lugar de namorar, ainda vai vir. Eles sentados aqui, o senhor, o arco, não viu? Não é possível. Eu tava aqui. Eu tava aqui lavando o rosto, cantando minha musiquinha. Eles ficaram aí agarrados. Eu vou explicar pro senhor, posso? Eu acho bom, eu acho bom. Constituição, faz favor. Estavam aí. Você vê como eu sou inocente? Bota o banco ali onde eles estavam sentados. Esse banco é meu, a casa é minha. Eles estão aí de bico. E aí? Tá, vai, tá, mais pra cá. Você é público, companheiro? É público, não. Você que é público? Amigão, a lei chegou a me escolher. Eu comprei no Brinca Braco. No Brinca Braco. E agora? Senta aqui. Você tava sentado aí? É. E ela tava ali. Quer ver? Senta a moça ali. Ela tava ali. Não vai não. Então, então é você lá. Então é você lá. Ah, legal, eu vou. Eu tô reconstituindo o crime. Atendi no Bureta, no filme policial. Você tá pra mim falar, rapaz. Tu é ignorante, tu sai ali. É, senhor, por mim, por mim. Tava aí, senhor. Ô, da lei. Ô, da lei. Ô, da lei. E agora? Você é ele. E ele é ela. Aliás, a diferença não muda muito, não. Aqui. Senta aí. Senta aí. A lei chegou. E agora? Cabelinho igual, sapato alto igual. Sapato alto? Fica aí. Fica aí. Vai me perder, boneca. Quer que eu reconstituí o crime? Amigão, se explica logo. Ô, da lei, faz favor. Ele tava aí. Certo. Botou o braço em cima do ombro dela. Assim? Assim. Agora puxou mais pra cá um pouco. Mais pra cá. Agora, ela tava... Tava com a cabeça encostada no rosto dela. Essa não, velho. Ali chegou. É. Aí. Aí. Ele tava fungando no cangote dela, senhor guarda. Assim. Eu escutei o fungato. Agora eu cheguei aqui... Sim. Tava lavando o rosto. Peguei a minha bacia, tá? E daí? Ponto, resto. Peguei a minha bacia e joguei. Viu? É palhaço mesmo, rapaz. Tu é palhaço mesmo, viu? Deu tempo de sair? Desce aqui, ô palhaço. Amigão, a lei chegou. Tu não resolve nada? A lei chegou, amigão. Olha aí. Ô, da camisa. Da camisa. Deixa eu guardar aí, olha. O pinto pelado caiu no melado e ficou arrupiado. Olha aí. Amigão. 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 Amigão, a lei está aqui. Seu senhor vai preso. Eu que vou... Ô, da brusa. Ô, da brusa. O pinto pelado caiu no molhado e ficou arrupiado. Amigão, eu vou levar preso. O senhor desce e tá preso. Como tá preso? Eu expliquei que não deu tempo de sair. Deu tempo de sair. Eu só disse, desce e tá preso. Mas é preso, o que é que eu fiz? Eu sou o cidadão. O senhor jogou água. Ai, que é que eu queria que eu jogasse uma coisa aqui. Só tem problema. O que que eu, velho? Foi bom chegar e vou precisar. Então, os dois, tá certo? Desce e tá preso. Ah, é patota? É patota. Como que eu vou descer? Eu sou cidadão. Ele mandou descer, desce, rapazinho. Ah, tá falando com o chefe. Tá falando com o chefe? Tá abusando demais. Ô, cidadão, paga imposto e não tô fazendo nada. Só porque eu joguei água nesse casal desavergonhado que tava aí. Não, será que é a sua mãe, rapazinho? Não, não, não. Tudo sem mãe, não, paiado? Ela tem que ter uma raiva, menino. A gente tá aqui. Hein? Escuta. Hein? Com aquele cara que cê tava ontem, cê não se zangou com ele? Era com ele mesmo. O pito tá lá, caiu no maniado e se vai roupear. Amigão, desce, meu chupo. Calma, calma. Amigão, pode deixar. Ele vai preso. E vocês dois tão livres. Já, já podem ir embora. Ele vai em cana, quem diz sonho. Deixa comigo. Desce e se preso. Até as pedras se encontram, a gente se encontra. Ele se encontra, eu falei. A gente se encontra. A gente volta. 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 Vai procurar um motel. Vai ainda morar longe. E o senhor desce. Molhou o casal e molhou a mim. Tá. Desce que está fresco. Eu quero explicar que eu só tinha banho pra uma pessoa. Não ia estragar. Eu vou pegar meus documentos. Concordo, mas está fresco, senhor. Desce. Meus documentos. Algum de vocês que tem antes de chegar, foi por favor. Mas que noite é essa? E eu agora molhado, ele molha a autoridade, mas diz que não fez nada. Nada. Não fiz nada. Os camaradas são assim mesmo. São muito abusados. E quando chegar no distrito, ele vai deixar o que é bom. Eu vou fazer. Vai pedir a molhar a autoridade. Ô, Daley. Fale. Faz favor, eu me enganei. É? Eu falei que tinha banho pra uma só pessoa. É claro que foram. Me enganei, mas tem banho pra três. Eu falei que tinha banho pra uma só pessoa.